O técnico Eduardo Barroca deixou Vitória na manhã desta sexta-feira para acertar com o Botafogo, que luta contra a ameaça de rebaixamento na Série A. Por meio de nota, o treinador se despediu do Clube Baiano, agradeceu a diretoria e também aos jogadores do Esporte Clube Vitória. Contratado no início de outubro para substituir Bruno Pivete, Barroca deixou Vitória com aproveitamento em apenas 29%, ou seja, em nove partidas ele conquistou um triunfo, além de cinco empates e três derrotas. Como consequência da campanha ruim, o time despencou na tabela e tenta fugir do risco de entrar no Z4 na Série B. Atualmente, o rubro negro ocupa a 16ª posição com 26 pontos, 5 a mais que o Náutico, que abre a zona de gola. Você ouviu Rapidinhas do Futebol, com Cleidson Bonfim. Oferecimento Tecovel Higiene Automotiva. Faça como perfumado, utilize os aromatizantes Tecovel e para deixar o seu carro com aspecto impecável e literalmente brilhando, exija a cera Lustrax Tecovel. Dos melhores supermercados, postos de combustíveis e autopeças. Consórcio Frutos Dias, a forma mais inteligente de conquistar seus objetivos e adquirir sua moto, carro, caminhão, casa e também embarcações. Entre em contato agora e tome uma decisão inteligente. 719-9154-2365 Futebol, só na Itacuã FM.